Eu desenvolvo o serviço individualizado de inglês há 14 anos e nos últimos anos a procura por esse serviço ficou ainda maior. Muitas pessoas estavam me procurando e até criei uma lista de espera para atender a demanda. Principalmente no período de pandemia o serviço foi ainda mais procurado. As pessoas não queriam ir mais para um curso de inglês e ter um atendimento em grupo. Então eu decidi criar um curso de inglês personalizado que vai até a casa, o trabalho dos alunos, em ter a minha própria equipe de professores fazendo atendimento para atender essa demanda. É que quando estou em casa eu me sinto mais à vontade, eu fico mais descontraída, eu faço minhas perguntas e eu também entendo muito mais a matéria do que lá na sala, porque tem várias pessoas, tipo assim, junto. E aí às vezes ela explica rápido e acabou. Bolos decorados, que são festivos, eu faço pelo menos uns 6 bolos por semana. A maioria concentrada no fim de semana, que é geralmente quando a galera comemora, né, os aniversários. E durante a semana eu tenho comidas de bolo vulcão, bolos menores, kits, festa e... Além disso também agora que bombou, foram os bento cakes, né, que estão... Uma febre e isso ajudou muito a tanto as pessoas conhecerem o meu trabalho, porque acaba sendo um bolinho menor, que as pessoas têm mais acesso, tanto para comprar, tanto para ganhar de presente. São decorados, personalizados, não tem bolo mais personalizado do que o bento cake, porque você consegue colocar frase, bonequinho, tudo, a cara da pessoa que vai ganhar o presente. Tchau, tchau.